Oi Barreto, bom dia pra você, Luciano, Pedro, todo mundo que tá curtindo redação, agora tô ouvindo você bem, bom dia pra todo mundo que tá curtindo o programa, a gente fala ao vivo aqui de Belém, 31 graus a temperatura, muito quente, a gente tá aqui no hotel onde a seleção brasileira tá concentrada, os jogadores estão descansando nesse momento, até pelo calor o treino vai ser mais tarde, tá marcado pra 5 da tarde, antes da gente falar um pouquinho do treino, é bom lembrar que a seleção brasileira decidiu vir fazer essa primeira parte da preparação nessa data FIFA aqui em Belém, pensando realmente na logística, o Brasil tem dois jogos nessa data FIFA, joga na quinta-feira contra a Venezuela lá em Maturim, e depois na próxima terça-feira joga em Salvador contra a seleção do Uruguai, e como esse primeiro jogo é na Venezuela, Belém tá mais próximo, e aí o Brasil se prepara por aqui, vai ser um voo de pouco mais de duas horas até Maturim, o Brasil viaja amanhã, a seleção fez um treino ontem, sem todos os jogadores no gramado do estádio Mangueirão, vai trabalhar hoje e amanhã por aqui, na quinta-feira tem um jogo. Esse treino de hoje vai ser então às 5 da tarde, e pela primeira vez o técnico Dorival Júnior vai contar com o grupo completo, com os 23 convocados. Ontem ele teve 14 jogadores no campo, outros 9 ficaram na academia, porque os atletas foram chegando ao longo do dia. Entre os jogadores que foram para o campo, destaque para o Vinícius Júnior, né? Ele que volta à seleção brasileira, depois de ter ficado fora dos dois últimos jogos, porque estava machucado, e é a primeira vez que ele vai jogar, depois da frustração por não ter vencido a bola de ouro. Mas a gente tem imagens legais para mostrar, né? De um torcedor, o Gabriel Ferraz, de 11 anos, que esteve aqui ontem no hotel da seleção brasileira, entregou uma bola simbólica, uma bola de ouro simbólica para o Vinícius Júnior, simbolizando ali todo o carinho do Gabriel, e de grande parte da torcida brasileira, que reconhece o Vinícius Júnior como o melhor do mundo. O Vinícius Júnior ficou bastante agradecido, e a expectativa é de que ele possa ser protagonista da seleção brasileira. Já há algum tempo o Vinícius vem buscando isso nessas eliminatórias, ele ainda não fez gol, né? E ele vem demonstrando um futebol bem interessante, com números bem legais no Real Madrid, e a expectativa de todos por aqui é que ele possa repetir isso na seleção brasileira. O Vinícius Júnior, nos últimos cinco jogos pelo Real Madrid, depois que ele voltou de lesão, ele tem nove gols. Fez, inclusive, três gols no último jogo contra o Sassunha pelo Campeonato Espanhol no fim de semana. Então, vem animado e motivado para essa partida da seleção brasileira. Que conta também com a volta do Lucas Paquetá, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Peru, e passa a ser opção para o técnico Dorival Júnior. E aí, talvez, esteja o grande ponto, né, Barreto, amigos, para a gente discutir o que vai fazer o técnico Dorival Júnior. Porque ele tem a possibilidade de repetir grande parte do time que jogou e venceu bem a seleção peruana. E o meu campo vem sendo um grande problema para o treinador. Bruno Guimarães e Gerson fizeram uma boa partida, é natural que sejam mantidos. Mas o Paquetá reaparece agora como uma opção no meu campo. E o Paquetá poderia ser uma opção até como um meia, né? E aí ele poderia tirar o Igor Jesus, talvez uma opção mais remota. O Igor Jesus, atacante do Botafogo, foi titular nas duas últimas participações da seleção brasileira. Fez gol, inclusive, o Dorival gosta de jogar com o centroavante. Talvez seja mantido. A partir do treino de hoje, a gente deve ter uma noção do que pretende fazer o técnico da seleção brasileira. Que, para esses jogos, perdeu o Rodrigo, né? Teve uma lesão muscular no último final de semana pelo Real Madrid. E, por mais tempo, a seleção brasileira perde o Éder Militão, o zagueiro do Real Madrid. Teve uma grave lesão no joelho, vai ficar muito tempo parado. Léo Ortiz, do Flamengo, foi convocado para a defesa. E, para a vaga do Rodrigo, veio o Gabriel Martinelli, do Arsenal. É a seleção brasileira com o apoio da torcida mais tímido que em relação ao ano passado. A gente tinha o Neymar aqui em Belém, né? Era uma grande festa aqui. Hoje menos, o Vini Júnior é o nome mais gritado. Logo mais, se aproximando do treino da seleção brasileira, certamente a gente vai ter mais movimento por aqui. Barreto. Valeu, Guto. Muito obrigado pela participação na redação. Vocês testemunharam aqui um dos grandes dramas do apresentador, né? Aquele momento em que você pensa... O famoso delay. É delay ou deu problema, né? E aí fica tentando calcular qual é o tempo, né? Aceitável de delay. Aceitável para ficar em silêncio. E sabendo que se você falar alguma coisa vai atrapalhar, porque o repórter vai ouvir enquanto já estiver no boletim. Mas deu tudo certo, o Guto trouxe as informações de uma seleção que talvez não tenha, assim, muitas... Vai ter mudanças, evidentemente, mas também não tem muitas dúvidas em torno dessas mudanças, certo? Eu acho que a grande questão é o Paquetá, que pode, depois de muito tempo, se reserva desse time. Eu vejo hoje, até mais, na minha opinião, mais provável do que a saída do Igor Jesus. Eu acho que o Paquetá disputa a posição com ponta direita, que hoje é o Savinho, mas pode ser o Luiz Henrique, que a gente está vendo o gol dele aí. E o Rafinha, não? O Rafinha fica sendo esse cara pro lugar do Paquetá? O Rafinha, pra mim, vai jogar. A dúvida é, o Rafinha vai ser o terceiro homem de meio de campo ou o ponta direita. Acho muito difícil o Rafinha sair do time. Acho muito difícil o Bruno Guimarães e o Gerson saírem do meio de campo. Acho que esses dois estão certos. Na minha visão, ou ele vai colocar o Paquetá como o terceiro homem de meio e o Rafinha aberto, ou ele vai colocar o Rafinha como o terceiro homem de meio, como ele jogou nas últimas partidas. E o Paquetá ficou fora da última, né? Suspenso. Chegou a jogar como segundo volante, mas eu acho que ele não vai mexer em Bruno Guimarães e Gerson. Eu acho que o Paquetá vai ser reserva, depois de muito tempo. Acho que o Rafinha vai continuar no meio. O Rafinha está jogando muito no Barcelona. Melhor jogador brasileiro dessa temporada europeia até agora. E aí ele vai colocar Savinho ou Luiz Henrique pela direita. Vini pela esquerda e o Igor Jesus centralizado. Sabe que eu não tenho tantas certezas assim com a seleção brasileira, não. Em termos até de posição, estava rascunhando aqui o time. Ele continua sendo um time em construção, né, Pedro? Sim. Depois de... Não, eu estava rascunhando aqui, por exemplo, na lateral. Não tenho certeza se ele vai de Danilo ou se vai entrar com o Wanderson. Eu iria de Wanderson, mas não consigo afirmar, ó, não, Wanderson vai ser o titular da lateral direita, mas eu iria de Wanderson. A própria lateral esquerda também... É, Abner e Arana estão na mesma prateleira ali, mas o Abner jogou as últimas partidas. Na zaga, com a lesão do Militão, acho que fica mais claro ali Marquinhos e Gabriel Magalhães. Agora, no meio-campo, eu também não descarto o André. Acho que o Gerson, assim, é um dos que hoje apostaria que vai ser titular, seja formando dupla com o André ou com o Bruno Guimarães. Ah, e aí, juntando o que vocês dois disseram, o Paquetá será que não passa de puta vaga com o Gerson, não? É, é uma das disputas, sim. Esse modelo novo, a mim é isso. Mas hoje, ainda tem isso. O Gerson está num momento muito melhor do que o Paquetá. E dentro de campo, não estou nem falando das questões do Paquetá, investigação, não. O Gerson é o melhor jogador do Flamengo na temporada e o Paquetá caiu muito de produção no Westman. O Paquetá vem mal nessa temporada. Então, e eu acho que o Bruno Guimarães e o André vêm muito por isso também. O André virou reserva nos últimos jogos do jogo em Hampton e o Bruno Guimarães não. Por isso, eu acho difícil. Vou ficar surpreso? Não. Mas eu prevejo o Bruno Guimarães e Gerson continuando ali nas duas primeiras posições. A minha grande questão é o Paquetá porque o Dorival gosta muito do Paquetá. Mas pelo que o Paquetá vem apresentando dentro de campo e pela boa atuação da seleção, tudo bem. Contra o Peru, vale dizer, sem ele, jogo que ele estava suspenso. Mas pela boa atuação que a seleção mostrou naquele jogo, eu imagino um setor ofensivo igual, só com a mudança na ponta esquerda que o Vinícius entrou, que ele estava fora. Eu não descarto o André porque eu imagino que o Rafinha vai ser utilizado jogando por dentro. E aí eu acho que o André é um jogador que te dá uma segurança maior com relação a Bruno e Gerson, você tendo um jogador que vai recompôr menos naturalmente do que é o Rafinha. Então, assim, é por isso que eu não descarto o Gerson como titular. Agora, perdão, o André como titular. O Gerson, para mim, vai ser titular, seja com o Bruno ou seja com o André. Agora, o Paquetá, assim, para mim, em alguma das duas ali do meio. Acho que pelos lados do campo fica ainda mais difícil para ele, até pela característica dos jogadores que o Doreval tem convocado para o lado de campo, que são mais pontas mesmo. Jogadores de velocidade, de drible, de romper linha, conduzindo a bola. Então, eu também acho basicamente impossível o Paquetá na ponta. Eu falei que o Paquetá disputa a posição com ponta direita porque aí, na situação do Paquetá entrando, o Rafinha iria para a ponta. Duvido o Paquetá jogando na ponta também. E aí, dos lados, assim, eu também inicio, você trazendo o Rafinha para jogar por dentro, eu comecei em tese, tá? Um camisa 10, eu entraria com o Savinho pelo lado direito, pelo menos inicialmente. Virou a posição mais... Savinho, Luiz Henrique, Estevam e o Rafinha joga por ali, né? Virou a posição mais difícil de ser escalada no bom sentido da seleção brasileira. Isso é bom, porque você tem opções. Por exemplo, eu iniciaria com o Savinho, mas o que o Luiz Henrique tem feito com a seleção brasileira, coloca ele muito grande na briga por posição. O Vini na esquerda e lá na frente. Realmente, o Igor Jesus foi o único centroavante convocado para essa perna desses dois jogos da seleção brasileira, né? Então, assim, o Rodrigo, que talvez fosse uma outra opção para atuar como falso 9, não vejo um outro jogador para iniciar na posição jogando ali na frente. Um outro jogador que pudesse fazer essa função jogando mais, vai um pouco mais de costas. Então, acho que, naturalmente, o Igor Jesus se coloca como titular e respondeu bem também nos últimos jogos. Assim, eu rascunhando aqui, o meu time foi esse ali. A linha de zaga aquela que a gente falou, eu coloquei, iniciaria com o André, mas podendo ser o Bruno, com o André, Gerson e Rafinha centralizado, Vini pela esquerda, Savinho pela direita e o Igor Jesus lá na frente. Eu acho que vai ser isso, só cabeça do Dorival com o Bruno no lugar do André. Acho que vai ser esse time aí. Peraí, o Pedro estava desenvolvendo um raciocínio aqui das preferências dele. Isso. É, não estou pensando na cabeça do Dorival, não. Estou falando da minha. Agora você não falou das possibilidades com o Dorival. A minha seria, vamos lá, Ederson no gol, Wanderson na lateral direita, dupla de zaga, acho que não vai ter como fugir de Marquinhos junto com Gabriel Magalhães. E na esquerda eu iniciaria com Arana, mas também está muito aberto ali com Abner. Arquinhos e Gabriel Magalhães, aliás, que passou a ser a dupla titular do Brasil. É, o Militão e o Kravitz. Militão e o Bremer são dois jogadores que tinham, netinho, tem grandes chances de ir para a Copa do Mundo, mas já está começando, aquele momento, se eles tiverem essa lesão daqui a um ano, eles estão fora da Copa, porque são lesões muito sérias. Então, se faltam menos de dois anos para a Copa, o Brasil, na teoria, eu acho a dupla, a zaga como um todo, um setor mais bem resolvido. Falei da ponta direita agora, porque surgiu o Estevam, o Luiz Henrique cresceu muito de produção, e o Savinho foi para o City, está bem. Mas na zaga o Brasil tem muita opção, mas já está virando, o Militão é a segunda lesão grave, no outro joelho, e o Bremer também, que é um jogador que está por ali, também sofreu lesão grave. E agora, essa vai ser a dupla do ciclo. Daqui a um ano, o Dorival vai pensar em mudar essa zaga aqui. Acho até que o Militão pode virar titular antes da Copa, mas vai faltar pouco tempo quando ele voltar. Tem que voltar no altíssimo nível. Do meio para frente. Do meio para frente. Eu entraria com o André, Gerson e Rafinha. E o Dorival vai entrar com quem? Eu concordo, tendo a concordar com o Luciano, que ele vai entrar com o Bruno. Com o Bruno, Gerson e Rafinha. E ali pela ponta direita, Savinho. Na esquerda, o Vini. E lá na frente, o Igor Jesus. Acho que a outra diferença do Dorival, pensando com a cabeça dele em relação ao que você falou, vai ser o Abner no Arana. O resto vai ser o que você falou, na minha opinião. O Luiz Henrique não está à frente do Savinho, não, gente? Está muito aberto, assim. A briga está muito aberta. Em nível de atuação dentro da Seleção Brasileira. Eu acho que está muito aberto. É que o Savinho, assim, eu gosto muito do Savinho, acho um jogadoraço e acho que ele está, assim, se desenvolvendo. Então é um jogador que eu acho que ele vai precisar desse tempo, dessa minutagem para apresentar um futebol cada vez melhor, pensando na sequência dele na Seleção Brasileira. Era um jogador muito jovem ainda. Só que, no momento... Aí você tem sempre uma opção no banco. E o Luiz Henrique, principalmente quando entra com outro time cansado... Muda o jogo. Respondendo a sua pergunta, é sim. A resposta é, o Luiz Henrique não está à frente do Savinho em atuações pela Seleção? Está, está, está. Sim, a resposta é essa. Mas eu também imagino o Savinho continuando no time estular, pelo menos, nesse primeiro jogo contra a Venezuela. É que, realmente, o Luiz Henrique pegando adversário cansado dá pena dos caras. Não, ele passa por cima. Enfim, mas não estamos pensando aqui numa revolução da formação inicial. Não, mas eu acho simbólica a saída do Paquetá, cara. Faz muito tempo que a gente imagina o Paquetá como titular absoluto, pensando, vai jogar de segundo homem, de terceiro homem, pode até jogar na ponta em algum momento com o Tite, mas o Paquetá faz uns bons anos que o Paquetá é titular da Seleção Brasileira. Se acontecer a saída dele, vai ser uma das grandes histórias dessa data FIFA. Sem dúvida. Agora, assim, você falou, Barreto, que não tem uma grande revolução, mas acho que essa virada de ano para a Seleção Brasileira, eu acho que é um momento que você já tem que começar a fazer algumas definições pensando na estrutura de uma espinha dorsal de uma equipe. A gente estava falando ali, e foi muito assim, essa trajetória do Dorival até aqui foi muito acidentada com relação a questões de lesões, muitos desfalques, muitos cortes a cada convocação, sempre você tendo pelo menos dois, três cortes ali por lesão, mas já é um momento em que, visando o Copa do Mundo, agora que a gente já está falando da Seleção Brasileira na quarta colocação, uma posição ali mais dentro da realidade do que a gente imagina para uma Seleção Brasileira, já é o momento de você começar a estruturar uma base e começar a definir uma espinha dorsal da Seleção. Eu não preciso mais ficar desesperado pensando se eu vou para a Copa ou não, né? Eu vou para a Copa. É, na última data FIFA, me parecia que a coisa mais importante era conquistar seis pontos. É isso, era isso. Contra os dois piores times das eliminatórias. Dessa vez eu não acho. Dessa vez eu acho que tem outro fator... Começar a apresentar a bola. Mais importante. Mas dentro disso aí, acho que tem um cara que precisa ser o cara dessa data FIFA. Vini. É mais difícil de adivinhar, né? É a hora dele. A gente está falando isso há dois anos, né? Vai retornar a Seleção. Então, mas acho que essa é uma hora bem boa, porque assim, ele vem de todo um processo aí de questionamento, né, da bola de ouro. Aliás, o Rodri disse que deixaria ele em terceiro. Isso, atrás do Carvajal. É a nova... Faz parte também, né? É o novo capítulo aí da polêmica, de tudo que foi discutido, né? Ele ficou visivelmente sentido por não receber a bola de ouro. E saiu da data FIFA anterior, porque na última ele não jogou, né? Da anterior ele saiu dizendo, eu sei que eu estou devendo para a Seleção, né? Então, parece assim, no futebol a gente não pode planejar essas coisas. Ou elas acontecem ou não acontecem, vai depender de vários fatores. Mas assim, se a gente pudesse escolher um momento para o Vini e dizer assim, eu sou o cara desse novo ciclo, é nesses dois jogos. Eu concordo. Seria muito legal que acontecesse agora. Eu concordo contigo e eu tenho visto, assim, tenho tido uma percepção, não sei se é só minha, mas que o carinho do povo brasileiro com o Vini, essa perda da bola de ouro, acho que de certa forma aumentou. Foi um sentimento de revolta, assim, de constelação tão grande, de injustiça. Eu percebia muito, às vezes, de comentário de rede social, que enfim, obviamente não ilustra exatamente o que é o sentimento da população brasileira, mas é um recorte que em determinados momentos é bem significativo, mas que às vezes a avaliação em cima do Vinícius Júnior, ela ficava muito clubista com relação a Flamengo e às vezes o torcedor do Palmeiras torcia o nariz para o Vinícius Júnior, o torcedor do Botafogo torcia o nariz para o Vinícius Júnior. E de lá para cá eu tenho percebido que, assim, todo mundo olhou e falou, não, cara, o que aconteceu foi um tremendo do absurdo. Então, acho que de maneira geral houve um amparo, um carinho, um abraço muito grande do povo brasileiro de maneira geral com o Vinícius Júnior. Eu acho que isso, de certa forma, pode acabar catalisando, ele pode acabar conseguindo catalisar isso para utilizar, para melhorar o desempenho dele com a camisa da Seleção Brasileira, que é o que a gente espera. Eu sempre falo, cara, esse cara não é que ele escolhe, não, esse jogo aqui pelo Real Madrid eu vou destruir, vou meter três gols e agora que eu estou pela Seleção Brasileira vou jogar mais ou menos meia bomba, não é isso que acontece. É muito mais complexo, várias outras questões que passam por tática, também, uma série de outras questões que ele não consiga desenvolver o mesmo futebol na Seleção Brasileira. Mas acho, concordo contigo, esse é o momento ideal para ele virar essa chave. Cenário que a gente já viu com alguns jogadores na Seleção Brasileira, né? Eu lembro que um muito simbólico era o Rivaldo. Rivaldo, demais. Melhor jogador do mundo, pelo Barcelona. E o Rivaldo acabou que jogou muito nas duas Copas ali, 98 e 2002, ele jogou muita bola. O Vinícius eu falei de dois anos porque quando a gente termina a Copa do Catar, a Seleção Brasileira termina a participação dela ali, e o Vinícius existe toda uma questão ali que ele saiu cedo no jogo contra a Croácia, 19 de segundo tempo, não fazia um bom jogo como ninguém no setor ofensivo do Brasil fazia um bom jogo naquela partida. A expectativa era, o Vinícius vai ser o protagonista desse ciclo, até porque ele se tornou o principal jogador do Real Madrid, cara. Ser o principal jogador do Real Madrid é muita coisa. E o Vinícius faz dois anos, teve a época Benzema ali até 22, faz dois anos que o Vinícius é o melhor jogador do Real Madrid, tranquilo, isso é indiscutível. A Tielotti fala, é o principal jogador do time. Empilhando títulos, né? Não é que é só o melhor, tipo, sem ganhar nada. E a gente imagina que esse melhor jogador do Real Madrid consiga ser o melhor jogador da Seleção Brasileira. E até agora ele não conseguiu. Eu acho que o Barreto falou, vai ser muito legal se for agora. Seria muito legal se fosse na Copa América também, que era uma competição ali que se esperava muito dele. Ele não conseguiu, fez um ótimo primeiro tempo contra o Paraguai só. não estava no mata-mata porque tomou dois cartões muito bobos contra o Paraguai e contra a Colômbia. Então, eu imagino que, quero que isso aconteça. Acho que tem esse ponto que você falou. O povo brasileiro ficou muito indignado com essa derrota do Vinícius na bola de ouro. Foi uma coisa que foi, até a repercussão foi muito nacional, né? Fora do Brasil, a gente conversou aqui, a conversa era mais, ah, porque o Real Madrid não foi, acertou, errou, de nenhum jogador do Real. E o Brasil ficou um sentimento de indignação muito presente. Então, ele pode usar isso de alguma forma para ser esse protagonista que a gente está esperando há dois anos? Pode ser. Mas também ele teve outras oportunidades, até agora não aproveitou, mas é um processo que pode acontecer e virar essa chave nesses dois jogos e ele virar esse protagonista da seleção. E campeonato brasileiro, hein? Temos? Tem isso. Na data FIFA é só amanhã, né? O jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. E tem no sábado também, jogo atrasado, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Os finalistas da Copa do Brasil, o Galo, acaba com a Copa Asterisco. É isso. Sábado. Sábado vai ter, todo mundo vai ter o mesmo.